...pelo poder da tua glória, nós queremos declarar por nossos lados que a nossa alma anseia por ti, que nós temos bons seres de ti, que nós queremos te ver, assim como o Moisés disse, meus olhos querem te ver, Deus, quero falar contigo, face a face, puxa o que custar, puxa o que custar, revela-nos a tua glória nessa noite, amado, levante a sua mão, viga pra ele, revela-nos a tua glória nessa noite, meu Deus, revela-nos a tua glória nessa noite, meu Deus. Amém. 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 Quero te ver Diga isso pra ele pra você ver Quero te ver Quero te contar Quero te abraçar Quero te ver Enquanto o coração é um livro apaixonado Quero te ver Quero te ver Quero te tornar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te encontrar Quero te abraçar Eu quero te dizer, te dizer, te dizer Eu quero te dizer, eu quero 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 te dizer Amém. 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quero te ver Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Quero te ver Eu vou chamar o meu Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Quero te ver Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Quero te ver Santo, Santo Santo, Santo Santo, 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 Santo Quero te ver Quero te jogar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te jogar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Eu quero telr Diste amor Eu quero te chorar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver